Olá, meus amores! Bem-vindos a mais uma tiragem aqui do nosso canal Aranha do Universo. Um beijinho a todos vocês, meu amor, minha gratidão. Sintam-se abraçados, sintam-se beijados. 22 de maio, quinta-feira mesmo. Quarta-feira, 22. Gente, você é meio doidinha, não é, gente? É muita informação no meu CPU. Quarta-feira, dia 22. Eu falei, eu falei. Gente, quarta-feira, dia 22. E aí? Estão lá no Instagram? O Instagram tá se movimentando. Por quê, Zuri? Porque eu vou fazer sorteio lá. Só vou fazer sorteio no Instagram quando atingirmos 10 mil seguidores. E no Facebook, Zuri? Vai fazer? Vou. Quando atingirmos 15 mil seguidores, outro sorteio. E no YouTube, 300 mil inscritos, outro sorteio. Então, eu vou fazer sorteio em todas as plataformas. O que você precisa pra participar? Ser inscrito? Seguir a página. Comentar bastante e compartilhar te dá muito, muito mais chance de ganhar. Agora vem comigo. Que as energias é pra você. Que chegou aqui agora. Quero ouvir, Zuri, um recado da espiritualidade. Vem. Ó, energias pro mês de junho. Não é pro mês de junho, não. É atemporal. É atemporal, não é, Melissa? Na energia dos nossos pretos velhos, tá? Já tá aí no canal. Tá? Eu só vou terminar a sequência aí do restante do horóscopo. Mas pode estar olhando aí a sua energia. Vem comigo, Ariane e Ariana. Ariane e Ariana. Ariane e Ariana. Ei, que coisa gostosa. Eu vejo aqui novidades que vão te fortalecer, que vão te estruturar. Vejo boas conversas. Conversas que você vai tirar proveito. Conversas que você vai tirar vantagem. Conversas que vão te fazer bem. Tá? Que vai te dar um norte. Te vejo também aqui alguma coisa relacionada a aumento de família. Isso tem, tá? Então, só tô falando. Zúria, aumento de família pode ser como? Pode ser alguém na sua família engravidando. Pode ser você. Pode ser alguém entrando pra família, se casando e indo morar junto. Tem um aumento de família aí, tá? Aqui tá falando também de algumas dificuldades. Eu vou falar por quê. No amor, você sabe que você tem que prestar atenção? Essas conversinhas paralelas. Gente, se você tá com problema amoroso, você não tem que conversar, né? Com qualquer pessoa. Se abrir com qualquer pessoa. Porque isso vai te trazer dificuldade, sim. Tem uma energia de fofoquinha no ar aí, tá? Me disse, me disse aí. E acaba realmente prejudicando aí, tá? Colheita pra vocês. Agora eu vou te contar um negócio. Você achou que tinha perdido algo. Você achou que tinha perdido algo. Ih, acabou. Acabou. Para com essa história de você achar. Do teu jeito, o seu achismo te coloca em maus lençóis. Tem colheita pra vocês. Dá tempo de você mudar essa postura sua aí de desânimo, pelo amor de Deus. Não importa quando você plantou. O que importa é que você tá colhendo. Então para de... De menosprezar o seu plantio. Vai colher. Ah, você nem tinha ideia que ia colher porque aconteceram tantas coisas nesse inteirinho. Mas você vai colher e pronto. Olha, alianças sendo firmadas. Aliança de trabalho. Uma energia boa aí que vai chegar pra ficar. Pode ser novos relacionamentos, Zuri? Pode. Touro. Taurino, taurina. Taurino, taurina aqui com a energia saca só. Com a energia que pode trazer pra vocês aí algumas dificuldades. Mas é de pensamento. Porque você bota tanta coisa na cabeça. Sabe? Tanta caraminhola. Que isso acaba te deixando realmente com a energia lá no pé. Deixa eu te falar uma coisinha aqui. Até o fim do dia você vai receber uma notícia boa. Que provavelmente vai mudar essa sua energia chata. Você tá com a energia de perda. Tipo assim. Sabe aquela energia que você acha que você não consegue nada? Que nada é fácil pra você? Que tudo é com dificuldade? Até o fim do dia você recebe uma notícia que vai mudar essa sua postura aí. Aí, Zuri, o que que tá impedindo eu de realizar um sonho? Inveja. De um lado e de outro. Vou te contar um segredinho aqui. O que que tá impedindo de você chegar onde você quer? Inveja. Cobiça. Alguém tá te combiçando. Alguém tá te vejando. Alguém fica de olho no teu espaço. Isso é um fato. Isso pode sim. De alguma forma tá atrasando aí as suas conquistas. Então você tem que observar mais. Até porque você tem que aprender a se defender dessas energias. Qualquer coisa você marca a sua consulta comigo. A parte do dinheiro veio aqui. Tá? Avanço. Dinheiro chegando. Uma oportunidade financeira aí. Que pode ser alguma coisa que você já estava aguardando. E agora você tendo aí um feedback muito positivo na parte financeira. Um ganho. Você podendo vender algo. O financeiro melhora. Fim de sacrifício. Fim de lamentações. Ou seja. Algo vai ser solucionado. Você vai parar de reclamar. Porque chegou a resposta. Chegou a solução. Isso é muito bom. O que seria, Zuri? Pode ser no setor financeiro? Pode. Pode ser no setor amoroso? Também pode. Mas como eu vi ali muita energia de demanda pra cima de vocês. Né? Assim. Pra realização de um desejo. Você vai realmente ter que limpar essas energias que estão te rodeando. Gêmeos. Geminiano, Geminiana. Ó. Tá andando. Tá fluindo. Tá? Aqui tá falando sobre trabalho. Tá bacana. Tem fluidez. Pra quem tá desempregado. Até duas oportunidades de trabalho aí. Né? Expandida aí no signo de vocês. Na energia de vocês. Soluções. Abertura de portas. Você só tem que ser inteligente ao escolher. Tá? Isso é realmente aquilo que você quer. Então pra quem tá desempregado. Ótimas oportunidades aí de avanço. Aqui tá falando também que uma pessoa amiga pode entrar no teu caminho pra te auxiliar. Pra te ajudar. Pode ser um amigo. Pra você mulher um amigo. Sexo oposto. Eu vejo como se chegasse alguém nesse momento pra te ajudar. Pode ser uma mulher. Pode. Pode ser eu chegando na tua vida pra te auxiliar. Então aqui eu vejo você tendo um amparo. Um amparo espiritual. Tá? Júlia, pode ser uma energia de algum santo. De alguma entidade. Pode. Que eu tenho devoção. Pode sim. Tem vitória pra vocês. Tem conquistas. Pede que você mantenha um equilíbrio. Verdades viram à tona conforme o teu comportamento. Se você se comportar de uma maneira verdadeira. Com toda certeza. O que estava em oculto vai vir à tona. Né? E de repente vai mover em uma situação onde você estava sendo mal visto, mal vista. E uma verdade vir à tona vai mudar toda essa situação. Colheita aí pra vocês. Então assim. É hora de você colher. Sabe aquela fezinha que você plantou lá atrás? Que você acreditou? Não tem? Era do tamanhinho de um grão de mostarda. Aqui ó. Você. Tendo o resultado. Você acreditou? Câncer. Canceriano, canceriana. Canceriano, canceriana. Aqui vem uma energia de boas notícias. Sua intuição está floradíssima. Boas notícias. Você vai... Ó. Pra você que ficou pensando aí em alguma coisa que... Já tem tempo que aconteceu. Como se você tivesse feito uma viagenzinha aí. Me parece que isso tudo é um insight. Pra que essa situação venha agora de novo. Ou você teve um sonho. Ah, você teve um sonho com alguma coisa relacionada a casa. Com uma coisa relacionada a um veículo. É como se isso agora se transformasse em realidade. É como se a realidade se colocasse diante de você. Numa intuição que você tivesse. Com uma visão que você tivesse. Por exemplo. Deixa eu contar uma coisa rapidinho pra vocês. Eu sempre sonho com peixes. Só que esses peixes são peixes específicos. Peixes coloridos. E... Num determinado lugar. Mostrava o lugar e tudo. E agora. Eu fui fazer uma viagem. E eu vi exatamente o lugar que eu sonhei. E aqueles peixes que eu via no sonho. Então é como se aquilo se apresentasse pra mim. Então eu vejo essas situações. Se apresentando pra vocês. E você vai dizer. Nossa gente. Eu sonhei com isso. Nossa gente. Eu tive a sensação de estar vivendo isso. É como se fosse... Um insight. Um déjà vu. Entende? Boas notícias. Ó. No relacionamento. O amor pode falar mais alto. A tua coisa pode fluir. Alguém pode mandar uma mensagem pra você. Vai te deixar bastante feliz. De boas notícias. O amor aqui. Vai ter boa notícia. Pra você que foi traído no relacionamento. Né. Que tá aí. É aquela história de... Você não aceita essa traição. Tá. Você pode até perdoar. Mas você vai ter que se curar. Pra viver esse relacionamento. E a coisa que eu não tô vendo aqui. Você tá vivendo um relacionamento de traição. Ou já foi traída aí. E não tá sabendo lidar com isso. Pra isso dar certo. Você tem que realmente liberar o perdão. Movimentação. Algum tipo de viagem aí se propagando. Tá. Alguma coisa relacionada a viagem. Algum tipo de movimento aí. Leão. O leão aqui. Ele me fala de novas alianças. Que podem ser familiares. Tá. Ou pode ser novas alianças de amizade. Isso é muito bacana. Quando você conhece gente nova. Conhece situações novas. Aqui também fala. Pra que você não quebre o elo de confiança de alguém. É assim. É como se a pessoa confia em você. E você quebra esse elo de confiança. Isso pode acontecer. E isso pode trazer depois um sabor de arrependimento. Então muito cuidadinho aí. Com esses elos quebrados. Mas aqui me fala de novas pessoas surgindo aí. E novas alianças. Então você já vai cuidando, né. Em preservar uma amizade. Uma lealdade. Se a pessoa confiou em você. Porque ela te achou merecedor, merecedora. Aqui também me fala, né. Você vai estar numa situação onde você vai decidir. E isso vai te dar uma livre danada. Sabe. Isso vai acabar com seus problemas. Mas é através de uma decisão sua. De uma escolha sua. Eu escolho viver em paz. E você? Feitiço. Tem? Tem feitiço aqui de uma pessoa. Principalmente você, mulher. Tá? Um feitiço bem arquitetado em cima de você. E agora eu vou falar qual é a situação aqui. Você tá mal no trabalho. Você amorosamente nem se fala. A coisa tá desandando. A coisa tá ficando feia. Tem feitiço. Tem feitiço em específico aqui. Pra você que tá me escutando agora. Que tá passando por essa situação. Marca tua consulta pra ontem. Não é pra hoje não. É ontem mesmo. Tá? Porque a tendência é piorar. Olha só. Outra coisa também. Eu já falei pra vocês que chorar em cima de leite derramado. Não vai trazer o leite de volta aí. Pra tua leiteira. Pra sua. Né. Pro seu bule. Presta muita atenção. Do que você anda aí. Né. É. Reclamando. De algo que já aconteceu. Já acabou. E você ainda continua reclamando sobre isso. Falando sobre isso. Tem coisas que a gente realmente tem que soltar. Largar pra trás. Porque. Né. O mal que era pra ter sido feito. Já foi. Né. Você tá aí. Você sobreviveu. Pra que que vai ficar se lamentando? Virgem. Virginiana. 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 Aqui me veio uma energia. O que movimentação bonita. Essa movimentação aqui. Ela se dá. Preste muito bem atenção. É. É como se você tivesse uma oportunidade de avançar. Uma oportunidade de crescer. De repente com a proposta dentro do teu trabalho de ascensão. Aqui me fala de movimentações muito prazerosas. Né. Oportunidades que vão te colocar em destaque. A que alguém dentro da tua família ou dentro do seu ciclo aí. Né. De amizade ou família. Pode se afastar. Mas essa pessoa está com problemas. E os problemas dessa pessoa são problemas sérios. Tá. Outra coisa também. Não se afaste de problemas de outras pessoas. Quando essas pessoas são importantes pra você. Porque isso é covardia. Sempre eu aconselho você viver a tua vida. Não se meter na vida de ninguém. Mas quando a pessoa está com um problema. Você pode ajudar. Por que que você se afasta? Se chama-se covardia. Tá. Então ser amigo, ser amiga nessas horas. Né. Uma pessoa está pensando que você pode auxiliar. Por que que você não vai auxiliar? Né. Pensa nisso. Outra coisa aqui que eu vou te falar. É. Muito cuidado também pra você não afastar pessoas. Tá. Por conta de histórias. Isso é complicado. Vou falar. Eu vou falar outra coisa, né. Mas enfim. Aqui fala de boas notícias realmente. No que se elabora. A movimentação é pro futuro. Né. Eu vejo assim. Vocês galgando uma linha pra futuro. E essa linha é muito promissora. Vai te dar muito retorno. Ó. A parte amorosa até chegando alguém novo aí. Pra quem tá sozinho, sozinho aí. Querendo uma companhia. Tá. Libra. Libriano, Libriana. Libriano, Libriana. Libriano, Libriana. Libriana. Deixa eu falar uma coisa pra você. Aqui fala que dentro do trabalho você vai lidar com uma situação de inveja séria, tá. Complicado que pode trazer complicação, sim. Pode. Na parte de trabalho. Um amigo de trabalho. Alguma coisa relacionada a isso. Tá. E outra coisa, hein. Você vai descobrir umas falcatruas aí. Algum assuntinho aí. Pode estar relacionada a você? Pode. Mas se estiver relacionada não a você, mas direto a alguém. A alguém. É. Guarda pra si. Tá. Não comenta nada. Aqui eu tô vendo algum tipo de discussão. Porque uma pessoa vai mudar com você e você... Ou vai te tratar de uma forma que você não vai aturar. E aí você vai descer o barraco. Vai rodar a tua baiana. Tá. Algum tipo de imprevisto. Uma pessoa vai marcar algo com você e pode não cumprir. E aí, de repente, você também pode estar te irritando muito nesse dia em específico. Aqui fala que é pra você zelar pela tua família. Quem é a tua família? O que você considera família? Então zelie pelos seus, tá? Vejo vocês aí realmente com sonhos, com projetos. Mas se você não tomar uma atitude, você não vai sair do lugar. A atitude é de seguir. E parar de ficar, perder tempo com coisinha. E com gentinha. Use de sabedoria. Olhe verdadeiramente o que que vale. O que que vale a pena estar do teu lado. Quem vale a pena estar do seu lado. Qual o assunto que te importa. Porque o que não te importa, deixa de lado. Vem, escorpião. Escorpião, escorpião. Olha isso aqui. Eu tô vendo aqui vocês muito pensativos. E olha, o que tá matando vocês no dia de hoje são os pensamentos. Tá? São os pensamentos. Vocês se lamentando por comportamento de terceiros. Isso vai ser pra você um obstáculo. E acaba se tornando um bloqueio. Então vamos parar com isso. Cada um dá conta das suas atitudes. Se você acha que você tá certo nos seus pensamentos, fique com eles. Mas não deixe que isso aí te sabote, te atrapalhe. Tá? A parte do dinheiro, vocês aí, é meio que... Ou na dúvida, meio que... Sabe qual é o problema? Se você tem dúvida... Se você não tem certeza, né? E vive na dúvida... Consequentemente, a energia que chega pra você é a energia de dúvida. É a energia incerta. Vamos mudar isso aí. Pelo amor de Deus, vamos na certeza. Certeza de que você consegue. Certeza que já é seu. Sem duvidar. Tá? Outra coisa também. Para de ficar intensificando a força dos outros. Principalmente se essa pessoa for um inimigo. Ah, porque fulano é assim, é tal. É orgulhoso. Fulano é ruim demais. E, cara, te falar um negócio de boa. Potencializa não. Conta mais com você. Comece a se propagar nos elogios. Que você é... Poderoso é só Deus. Mas eu tô falando no sentido humano, tá, gente? Que você é inteligente. Que você pode. Que você é realmente sábio. E que essas pessoinhas são pessoinhas. Não deixa que isso se torne um bloqueio, não. Você temendo pessoas, com medo de reações, preocupados com reações. Nossa, para. Para com isso. Aqui fala de justiça, tá? Mas se equilibra. Se você se equilibrar emocionalmente, a justiça chega correndo. Você pode ter surpresa. Aqui me dá outra energia de viagem. Essas energias estavam vendo. Eu já fiz a viagem. Vai que eu faço outra, né? Me dá uma energiazinha de viagem. E tá falando até de mudança de vida. Ô, meu Deus do céu. Tô eu indo. Embora. Vamos lá. Ó, aqui no relacionamento, né? Precisa-se mais de parceria. Precisa-se mais de momentos. Conversas agradáveis aí entre você e o seu parceiro. Né? O momento de vocês. Tira. Faz acontecer. Eu sei que às vezes tudo é muito corrido. Zuri, eu tô num relacionamento onde a pessoa não faz nem questão de estar perto de mim. Puts, sério mesmo? Então ela não era pra estar do teu lado. Só isso. Sagita. Sagitariano, sagitariana. Nem tudo são flores, né, sagitariano, sagitariana. Às vezes você tá curtindo um bom momento, comendo aquele filezinho, feliz da vida, quando daqui a pouco, né, a situação muda. E aí você automaticamente não tem sabedoria pra lidar com o assunto. Por que que eu tô dando esse exemplo do filezinho? Né? Na hora que tá tudo bem, você tá ali curtindo aquele momento, mas esquecendo que você tem que manter aquela energia. Vocês têm que aprender uma coisa. Olha só. O casamento pode estar perfeito, mas você sempre tem que estar atento. O trabalho pode estar perfeito, mas você sempre tem que estar atento. Não baixar a guarda. Você sempre tem que estar ali, né, pronto pra qualquer eventualidade. Pra qualquer tipo de situação. Por que que eu tô falando isso? Eu tô vendo aqui, tá tudo bem e quando, de repente, alguma coisa acontece, você perde o equilíbrio. Aí vem as discussões, vem o desequilíbrio, vem as brigas. Quer dizer, você não tá equilibrado. Você precisa ser equilibrado e se preparar pra esse tipo de eventualidade. Tá? Boas notícias chegam sim, até o fim do dia. Boas notícias. Pra quem estuda, perfeito. Pra quem vai fazer prova, quem vai prestar concurso, perfeito. Ótimas notícias. Movimentação de viagem também, mas viagem pra mudança. Lança de vez pra cá. Aqui fala de escolha, notícias. Para de ficar ansioso, que tem notícias aí relacionadas a uma decisão que você acabou de tomar. Confirmou tudo que eu falei. Essa carta, quando vem confirmo, não faço mais nenhum comentário. Confirmadíssimo aqui pela espiritualidade. Apocalipse. 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 Caprica. Capricorniano. 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 Eita lelê, hein? Tem gente querendo estragar tua amizade. Você tem amigos, pessoas muito próximas de você, tem gente querendo acabar com essa festa. Credo. E ó, não é uma pessoa só não, hein? E ó, vou te falar. Tenso. Querendo estragar o teu relacionamento de amizade, o relacionamento de família, o relacionamento no trabalho. Tem gente querendo estragar convívios aí. Você sabe quem é? Essa pessoa é má. Muito má. De novo. Aqui tá falando de mensagens, aqui tá falando de... Hum, não gostei. Não gostei. Dessa energia aqui. Alguém querendo estragar o teu relacionamento. Pode ser amoroso, pode? Por pura maldade, falsidade, traição. Nossa, para. Para tudo. Em contrapartida, eu vejo aqui você recebendo uma ótima notícia, tá? Uma ótima notícia que pode ser referente a alguma resposta que você já estava aguardando. Isso é um outro deck, é pra um outro grupo. Aqui o roubo de energia. Parece que o relacionamento de vocês está pesando por coisas que já... Que aconteceram no passado. Mas parece que nada foi superado. Vocês ainda estão vivendo isso neste relacionamento de porcaria. Por quê? Tá ruim. Por quê? Porque vocês não tiveram maturidade pra superar. Vou falar o quê? Gente, perdoou? Perdoou. Acabou. Não fala mais no assunto. Não fica pensando mais nisso. Veio uma carta boa aqui pra vocês aqui. Sucesso em empreendimentos, tá? Aqui tá falando que vocês têm uma notícia boa. Uma resposta que vocês estavam aguardando. E possivelmente, realmente, chega aí pra vocês nessa quarta-feira. Aquário. É, Aquário. Tem din din chegando pra vocês. Ou é pra você, ou é pra pessoa que você convive, convive com ela. Pra alguém da tua família. Eu sei que você vai acabar se dando muito bem nessa história. Tem dinheiro que pode ser diretamente pra você. Tem alguém te olhando. Você tá num relacionamento. E tem bem alguém olhando aí o teu relacionamento por causa de você. Alguma pendênciazinha que você deixou de passado. Tem aí uma pessoa aí que tá, ó, te secando. Mas com interesse. Mas você tá num relacionamento. Ou você tá num triângulo. Ou quer entrar num triângulo. Ô, Jesus. Tem misericórdia. Aqui fala de sucesso, de estabilidade. Cavaleiro vem trazendo boas notícias. Aqui me deu uma separação, tá? É separação por causa de uma outra pessoa. Pode ser você ou pode ser a pessoa separando de você por causa de outra pessoa. Isso já é pra um outro grupo. Aqui fala de uma oferta. Alguém vai te fazer uma proposta. Gente, vai entrar em triângulo, não? Por favor. Arruma um problema pra tua cabeça, não? De qualquer forma, você pode contar com o auxílio ou a ajuda de alguém hoje em especial. Mas, principalmente, teu anjo da guarda. Já conversa com ele. Fala, meu anjinho querido, cuida de mim. Cuida das minhas coisas. Cuida das minhas necessidades. Peixes. Peixes. Ô, peixe. Peixe. Peixinho. Eu tenho agora um peixinho. O nome dele é o Iaco. Ó, peixinho. Tem corte aí. Afastamento. A pessoa vai mudar com você de comportamento. Vai cortar aí relacionamentos cortados. Vai ter um afastamento brusco. Se a pessoa vai mudar. Que você não vai nem conhecer. É chato isso, né? Nossa. Ainda mais quando a gente gosta da pessoa. Às vezes é uma amizade. Né? Um convívio legal. De repente a pessoa do nada. Nada. Sempre tem uma história atrás dessa história. Tá? Aqui tá falando também. Pra você que quer sair desse trabalho que você está pra um outro. Então vai, meu filho. Vai. 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 Já tá vivendo o currículo? Então tá bom. É isso mesmo que você quer? Beleza. Tem possibilidade, né? De realmente você ter oportunidades aí. Alguns sonhos significativos. Alguns de vocês vão sonhar. Vão se lembrar. Tá? E com toda certeza esse sonho é prenúncio de alguma situação aí. Aqui espiritualidade. Eita lelê. Ah, tá. Aqui tá falando que uma pessoa do seu passado está embaraçada a nível hard. E a espiritualidade vai trazer essa pessoa até você como forma de afirmação. Ou seja, a pessoa tá passando por um momento difícil. Essa pessoa significou ou ainda significa algo pra você. E vai ser trazida essa pessoa ou uma situação que essa pessoa esteja aí envolvida pra que você participe. Que ajude. Alguma coisa aí. Mas é como se fosse, ó. Toma aqui. Agora. Tá vendo a oportunidade? A espiritualidade fala assim pra você. Tá vendo a oportunidade que eu tô te dando? Pra você dar a volta por cima? É como se essa pessoa viesse depois de tantas situações que vocês passaram. E viessem como se fosse pedir uma rega, uma ajuda. Uma situação que você vai ter que interferir. Tanto que vem a carta da interferência aqui, tá? Mas essa interferência é tua. É você que vai interferir. Porque vai lhe ser concedido esse momento. E a carta do trevo aqui também tá falando da sorte. Só que essa sorte aqui, ela só vai estar do teu lado, do teu ladinho, se você aprender a fechar a sua boquinha. E não falar nada de projeto nenhum em andamento para com o seu ninguém. Tá bom? Meus amores, eu vou ficando por aqui. Pra vocês um excelente dia, dia de paz, tranquilidade. Papai do céu, Deus Todo-Poderoso, abençoe o seu dia. Abençoe a sua vida. Estou trazendo aí toda a prosperidade designada a você, tá? Receba, porque nós sim, pode ter certeza de uma coisa. Nós somos herdeiros do rei. Consequentemente, recebemos aí pela parte do nosso pai. Então, você tem sim, todo o direito de receber o melhor dessa terra. Beijinho aí pra vocês, Deus abençoe.